Música Senhoras e deputadas, senhores deputados, havendo o quórum regimental, seja bem-vindo, deputado Júlio. Havendo o quórum regimental, dou por aberta a reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Deputação, que a partir de agora vai trabalhar em conjunto com a Comissão de Trabalho. Passo a palavra ao deputado Volnei Weber. Deputado Volnei, eu assineço com a palavra. Todos que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Então, nesse momento, havendo o quórum regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a primeira reunião conjunta da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público com a Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Devolvo a palavra, então, ao nobre e companheiro deputado Marcos Vieira. Muito obrigado, deputado Volnei. A pauta da reunião conjunta é pauta única. Vamos tratar da discussão e votação do parecer ao PLC 002.9-2022, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 1º da Lei Cumprimentar 459-2009, que institui, no âmbito do Estado de Santa Catarina, pisos salariais para trabalhadores que especificam e adotam outras providências. No âmbito interno desta comissão, a relatora é a eminente deputada Luciana Caminati. Você disse com a palavra. Quero cumprimentar todos os nobres colegas deputados e deputadas, também, não somente da Comissão de Finanças, mas também trabalho e serviço público, e, em especial, cumprimentar todos os dirigentes que estão aqui representando as entidades sindicais e federações. Em nome do Ivo Castanheira, coordenador do DIESE, também representantes das entidades como Força Sindical, UGT, Nova Central, CUT, Intersindical e FESESC. Bem, essa matéria, o projeto de lei complementar 002-2022, tem como objetivo alterar o artigo 1º da Lei Complementar 459, de 30 de setembro de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina os pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. O projeto de lei foi lido na sessão do expediente do dia 3 de fevereiro, e, por despacho, a matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovado por unanimidade. Após tramitar na CCJ, então, fui designada como relatora. A mensagem do Poder Executivo Estadual, que visa justificar o projeto de lei complementar, menciona que a redação do mesmo teve acordo entre várias entidades sindicais de trabalhadores e patronais, com representação de abrangência estadual. Para comprovar isso, anexa documento firmado por dirigentes dessas entidades, as folhas 8 e 9. Isso é reforçado com documento assinado pelo presidente da Fiesc e também coordenador do DIESE, as folhas 20 dos autos. A Constituição Federal autoriza e abre a possibilidade para que os estados estabeleçam pisos salariais regionais, desde que não sejam inferiores ao salário mínimo nacional. A Lei Complementar Federal, 103, de 14 de julho de 2000, regulamentou esse dispositivo na Constituição Federal. A referida lei teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, de número 4.364. A partir de então, em vários estados foram aprovadas leis para criar os pisos salariais regionais no âmbito de cada um desses estados. Cito os casos do Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, como estados que fizeram isso num período anterior à Santa Catarina. Outro fato que merece ser lembrado é a Constituição Estadual, que foi promulgada em 1989, que previu a iniciativa popular das leis como um dos mecanismos da democracia. Entretanto, passados mais de 32 anos, somente três vezes foram protocolados na LESC proposições que preenchiam os requisitos necessários, em especial o requisito do número mínimo de assinaturas necessárias. Isso ocorreu em 2004 com o PLC, para alterar a regulamentação do artigo 170 da Constituição, as bolsas de estudo, em 2009 com o PLC da criação do piso salarial regional, e em 2010 com o PLC da Defensoria Pública Estadual. Em todas essas ocasiões, os PLCs apresentados pelas entidades foram apensados aos PLCs do governo do Estado. Porém, ressalto que nos três casos, as proposições encaminhadas por meio de iniciativa popular, foram protocoladas antes das proposições governamentais. Ou seja, o governo do Estado agiu de forma reativa ao protagonismo das entidades que redigiram as proposições e organizaram a divulgação e coleta de assinaturas para conseguir preencher os requisitos necessários para protocolar os PLCs supracitados. Das alterações, os pisos salariais de Santa Catarina, popularmente conhecido como salário mínimo regional, vai aumentar em suas quatro faixas. Os percentuais do reajuste médio ficaram definidos em 10,5% entre as quatro faixas salariais. Da primeira faixa, passa de R$ 1.281 para R$ 1.416,00, a segunda faixa, de R$ 1.329 para R$ 1.468,00, a terceira faixa, de R$ 1.404 para R$ 1.551,00, e a quarta faixa, de R$ 1.467 para R$ 1.621,00. Uma das principais bandeiras da luta do movimento sindical tem sido a luta por uma política de valorização do salário mínimo que lhe recupere o poder aquisitivo e permita ao trabalhador ocupar seu lugar de cidadão. A reposição do salário não beneficia apenas pessoas que o recebem mensalmente como salário pago ao trabalho exercido. Seus efeitos se estendem à parcela muito mais ampla da população. A renda total que cada família catarinense dispõe pode ser composta por diferentes fontes. Para a maioria da população, a principal delas é o trabalho, ou seja, ele é realizado por um ou mais membros do domicílio. Desde o início da pandemia, temos acompanhado precisamente o comportamento dessa fonte de renda, que é a única cujos dados são disponibilizados trimestralmente pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínuam. Os dados consolidados pela pesquisa anual revelam o grande drama que foi o empobrecimento da população brasileira e catarinense durante o COVID. Destarte a isso, em decorrência das 220 mil ocupações remuneradas perdidas ao longo de 2020, o número de domicílios sem renda do trabalho em Santa Catarina saltou de 544 mil no quarto trimestre de 2019 para 697 mil no quarto trimestre de 2020, representando uma alta de 28,2%. Em termos relativos, esse grupo também atingiu o seu maior patamar da série histórica, abrangendo 26% do total de domicílios, ou seja, 5,1% a mais do que tinha sido registrado ao final de 2019. Com isso, a desigualdade de renda, analisada sob a ótica dos rendimentos do trabalho, aumentou consideravelmente no período. Diante disso, não poderia deixar de registrar que o alcance de um piso é significativo. Segundo o cálculo apresentado pelo DIESE de Santa Catarina, estima-se que mais de 1 milhão e 500 mil trabalhadores serão beneficiados em nosso Estado. Ainda, o piso interessa aos trabalhadores que têm sua renda aumentada, aos empresários que terão uma ampliação do mercado interno, e ao governo que terá sua arrecadação de impostos ampliada, sem mexer nas alíquotas de impostos. Além disso, é possível dizer que a política de valorização do salário mínimo regional atinge não apenas os assalariados com carteira assinada de trabalho, foco da política, como também aqueles que não possuem carteira assinada e os não assalariados, ou seja, o salário mínimo funciona como um guia para os demais salários da economia. Isso significa que, quando o salário mínimo cresce, grande parte da população é beneficiada. Em síntese, os aumentos do salário mínimo regional inserem-se no conjunto de políticas de cunho redistributivo, pautadas pela busca de maior equidade. Os aumentos das faixas do salário mínimo regional inserem-se no conjunto de políticas de cunho redistributivo, portanto, ante o exposto, o nosso voto é pela aprovação na forma original da proposta aprovada, inclusive, na CCJ. É este o meu parecer, presidente. É pela aprovação, o parecer da deputada Luciana Caminato ao projeto de lei complementar 002.9, barra 2022. Eu quero consultar o deputado Vaunei Weber, relator da matéria no âmbito interno da Comissão de Trabalho, se o voto de V. Exª é divergente ou vai acompanhar o voto da deputada Luciana Caminato para fazermos a discussão em conjunto. Deputado Vaunei, Muito bem, senhor presidente. O relatório, ele vem na mesma linha do relatório da deputada Luciana Caminato. Por isso, eu queria fazer um comentário rápido, né, de que no voto, né, no que diz respeito ao mérito, verifica-se que a medida perseguida configura o importante papel do Estado na valorização do salário mínimo regional, medida que afeta uma boa parcela da população. é catarinense e, consequentemente, contribui para recuperar, em parte, o seu poder aquisitivo. Assim, sendo, resta evidenciado que a proposta em relevo é oportuna e conveniente e, portanto, atende ao interesse público. Então, ante o exposto na Comissão de Trabalho, a administração do serviço público, no mérito e infarto do interesse público, o voto é pela aprovação. Em razão do voto do deputado, vou ler e ver também, sempre pela aprovação da matéria, passamos, então, à discussão de ambos os relatórios de forma conjunta nas comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir no âmbito das comissões, passo à votação do parecer do deputado Luciano Caminato no âmbito interno da Comissão de Finanças. Em votação, o parecer e voto do deputado Luciano Caminato ao projeto de lei 002.9 barra 2022, que é pela aprovação. Não havendo... Em votação, o senhor deputado concorre permaneça como se encontre aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao deputado Voleio Vê para colocar em votação no âmbito interno da Comissão de Trabalho. A administração do serviço público também coloca em votação o PLC de número 0002.9 2022. Em votação, o favorável permaneça como se encontra no caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor deputado, não havendo mais matéria a deliberar, dou por encerrar no âmbito interno da Comissão de Finanças a nossa reunião. Deputado Voleio Weber. Simplesmente consulto se algum dos senhores ou senhoras quiserem fazer uso da palavra. Está aberto. não havendo quem queira fazer uso da palavra, então, no âmbito da Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público, eu declaro encerrada a reunião. com a palavra, deputado Marcos. Não, encerrou. Ai, cê é bom. Certo. Ah, bom. Tchau.